Então fala galera do Tá Gravando! Vai começar mais um Manda e a sua logo após soltar a vinheta. Foi! Oi irmão. Tá... Tá errado isso aí, pô. Oi? Tá errado isso aí. Tá? Tu tá pintando num negócio feio do caralho. Tá pintando feio? É. É que é assim mesmo. Não, pô. Nem assim não, tu pinta não, pô. Trabalha com o que? Eu trabalho com pintura, pô. Mas pra quem? Oi? Pra Lírio. Pra quem é Lírio? A Lírio, da Machado de Consulta. Oi? E é? E qual é o tempo de profissão? Eu tô com seis anos de profissão. Como é que você quer falar com nada de mais de dez? É, mais... Dez, mas não aprendeu ainda. Você é profissional? Sou. Com qual parte? Da área de pintura, pô. Não parece não. Oxe. Não parece. Se tu visse, pô, ia fazer bem melhor aqui aí, pô. Ia? O que você não faz? Oi? Eu faço, então eu tô tentando te ajudar, pô. Me ajudar em quê? Pra tu não fazer um negócio feio assim, pô. Qual é teu conhecimento aqui no Afogado? Oxe, eu faço obra em tudo que é canto aqui, pô. No interior. E como eu nunca vi o Afogado fazendo nada? Ah, é porque tu é leigo, pô. É? Porque tu é leigo. Por que tu é leigo? Não, se eu nunca vi é porque tu é leigo. Se tu fosse bom, tu pegava obra que nem eu pego aqui no Afogado. Oxe, pega ou não, o que que eu não pego? Cadê tu, sabe? Tem pessoas trabalhando pra tu? Oi? Quantas pessoas trabalham pra tu? Tem várias trabalhando pra mim, pô. Aonde? Sim, e por que tu não tá vendo? Oxe, eu sei que eu tenho trabalhador pra mim. Eu tenho. Vocês trabalhando pra mim? Oxe, eu tenho uma equipe, pô, trabalhando pra mim. Pra onde? Hã? É que eu pego pra onde, meu? Oxe, eu tenho equipe trabalhando pra mim, pô. Ah, mas quem é os teus pintores, menino? É, Joaquim, tu conhece não? Joaquim da Pintura. Não, daqui que não tenho nem Joaquim Afogado. Joaquim da Pintura, meu irmão, que faz pintura tudo aqui. Ah, antes de eu fiz essa aqui, eu tava com as pinturas aqui do centro, quem tá errou. É o que? Por que não tá com as pinturas aqui do centro? Tá sim, mas pro lado de lá, pô. Pro lado da onde? Hã? Tu sabe onde é a Rua 2? Ah, que rua daí? Do lado da Rua 1. Ah, onde? Eu quero saber o nome da Rua 2, não. Eu quero saber onde é a Rua 2. Do lado bem, tem a Rua 3, tem a Rua 1, aí a Rua 2 fica no meio. Ele pinta tudo ali, pô. Quem pinta? Que pinta aqui é eu? Joaquim e Ernesto, pô. Ih, tem coisa de Joaquim aqui, não? É porque tá sem técnica, pinta dessa pintura. Hã? Hã? Aqui tá sem técnica, pô. Sem técnica pequena. Ó a modelagem que tu tá fazendo, pô. E tem o que aqui, o que tá errado? A modelagem não é assim não que faz, não, pô. Qual modelagem? Não faz assim não a modelagem, não, pô. Qual, rapaz? Ó que tá aqui, pô. Tem que ser trabalhada em 1, 2. Tu não tá na modelagem certa, não, pô. Oxi. Caradilhado, 1, 2. Não tem 1, 2, boy. Ó, tá vendo que não entende de técnica, pô? 1, 2. Não entende de técnica, tá vendo tu? Tem que fazer a modelagem em 1, 2, pô. E 1, 2, qual, mano? Ó como tu tá fazendo, pô. Tem que... Tá melhorando aqui? Também, mas tem que fazer em 1, 2, pô. Vai ter outra pintura aqui, né? Quer que eu te mostre? Quer que eu te mostre? Quer ensinar quem é eu? Oi? Quer ensinar eu trabalhar? É, eu tava tão topo pra te melhorar, pô. Melhorar em que, mano? Tem que aceitar crítica também, pô. Crítica de que? Quem não sabe? É, o que tá dizendo que eu não sei. Tu não sabe nem o que é a modelagem é 1, 2, pô. E 1, 2 de que, mano? Hã? 1, 2 de que, mano? Dá a modelagem, pô. Tá entendendo o que eu tô falando? Dá a modelagem. A modelagem tem que ser 1, 2, pô. 1, 2 de que, mano? Então, tá vendo que não tem que ser técnica, pô. Oxe, meu irmão. Por isso que vai ficar feio. Depois tu vai reclamar pra mim. Depois quando tu vai... Oxe. Hã? Fica reclamando, pô. Eu não vou te dar emprego, não. Digo logo. Oxe. Eu trabalho pra mim mesmo. Eu trabalho pra ninguém, não, pô. Não, não, mas... Eu trabalho pra mim mesmo, mano. Trabalho pra tu mesmo? É, eu sei. Mas do jeito que tá aqui, quando tu for pedindo emprego pra mim, não vou querer, não. Digo logo, viu? Não tem, mano. Trabalho pra valer, pô. Trabalho pra mim mesmo. Tem que funcionar, trabalho pra mim mesmo. É, mas do jeito que tá aqui, pô. Por isso que tá errado, pô. Mas valeu, valeu, brother. Antes de irmos para a próxima pegadinha, se liga só nessa dica que eu tenho pra vocês faturarem uma grana. A plataforma Binomo. A melhor plataforma de negociações online. Para começar a usar a Binomo é muito simples. Basta você fazer download do aplicativo no seu celular e fazer um depósito. Pode ser um depósito bem pequeno pra você ir aprendendo a utilizar a plataforma. Sempre lembrando que se você tiver algum problema, o suporte da Binomo funciona durante 24 horas por dia e nos 7 dias da semana. Bem, já estou aqui no aplicativo da plataforma e agora funciona da seguinte forma. Você precisa prever o direcionamento que o gráfico vai tomar. Vou fazer dois investimentos de 200 reais, no caso 400 reais, e vou colocar que o gráfico vai para cima. Agora é só você esperar 30 segundos e ver se o gráfico vai tomar o direcionamento que você previu. Bem, o gráfico realmente tomou o direcionamento que eu havia previsto, foi para cima e eu tive um rendimento de 732 reais. Então é isso. Não perde tempo. Baixa logo a Binomo para o seu celular. Se você acessar o primeiro link da descrição, você vai ter acesso a uma conta daemon com mil dólares para aprender a investir na Binomo. E se você utilizar o cupom FICEMCASA, você tem um bônus de 100% do valor depositado. Ou seja, se você fizer um depósito de 20 reais, você recebe 40 reais. Então não perde tempo, baixa logo o aplicativo da Binomo. Pede informação a alguém e quando a pessoa estiver explicando, começa a morder e lamber os lábios como se estivesse com tesão nela. Para chegar na prefeitura aqui, eu estou muito longe. Como é que é? Você vai subir aqui. Espera aí, como é? Você vai subir aí, direto. Aí tem uma curva aqui. Pega para cá, e aí pega para cá, e aí esquerda de novo. Aí logo lá na frente é a prefeitura. Não tem segredo não. Tem o gordo mágoa. Você vai entrar aqui, né? Aqui à direita. À direita, depois ali na frente é a esquerda. Subir direto e à esquerda. Não tem segredo não. Chegou ali e você se forma direitinho. Como é que é? Chegou ali na frente e se forma. Beleza? Ó, é pegando reto aqui, é? Não, você pega aí, subindo à direita aqui. Espera aí, como é? À direita aqui. Subindo aí, minha filha. Subindo, né? É. Beleza. Valeu, velho. Ítalo, faz a parte 2 de ficar na casa das outras pessoas na quarentena. Muito top. Opa. E aqui vai? Licença. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Alírio. Eu moro aqui na rua, aqui de trás. É porque eu tô esse tempo todinho em quarentena, né? Por causa do... do... do coronavírus e tudo mais. Aí eu tô esse tempo todinho lá em casa. Só que assim, eu tô enjoado de ficar lá em casa já, entendeu? Esse tempo todinho. Aí eu queria saber se eu não podia ficar aqui com vocês. oi? O que é que eu conheço? Oi? Não, não. Oi? Doi de quem? De... Dona Cessa. Dona Cessa, menina. Da rua 1. Saúde é a rua 1? Não. Da rua 2. É porque eu tô enjoado de ficar lá assim, já, entendeu? Eu não podia ficar aí com vocês não um tempinho, eu não trabalho não. Não, fica aí um tempinho. Se quiser, vocês podem até trocar, entendeu? Uma de vocês vai lá pra casa e eu fico aqui. E é? Aqui não tá muito, é? Agora eu não gosto de bagunça não, entendeu? A senhora deixa tudo arrumadinho lá. E é? É. Eu sou... Eu sou... Eu sou um ET. Não, mas... Mas isso é só pra... Acho que vocês devem estar enjoado de ficar aí também. Vamos lá pra casa. Mas, sim, tem Netflix aí? Tem o quê? Tem nada, a gente só uma escada fodida. A gente só uma escada fodida? Onde? Tem dinheiro? Onde? Oi? Tem dinheiro não. Não tem um Netflix aí não? Tem não. Tem só, eu não sei. Sabe nem o que é, né? Tem não. Um chuveirozinho quente assim. Pra quê? Pra eu tomar banho, né? Eu quero que vai. Pra tomar banho no frio, não é? Eu não sei se é que eu não pergunto. Oi? Não tá. Pra tomar banho o quê? Um banhozinho quente, né? E na tua casa tem fogão, não? Tem. Tem ferro na água, em morno, a água bota num baldo. Ah, então não vou não. Pra ficar assim, eu não vou, então. Mas nem adianta a senhora insistir, que eu não vou pra ficar da senhora, não, então. Ah, pra em casa tomar de baldo, morno. Nem adianta a senhora insistir, eu vou ficar em casa, então. Ih, mas quem vai insistir, eu... Não, a senhora tava querendo ir lá pra casa. A senhora disse que queria ir lá pra casa. Eu tivesse dor, depois eu vou levar e voltar mais lá. Não, então deixa pra lá. Eu vou ficar em casa mesmo, não quero mais nada. Nunca te pedi nada. Pegadinha do Machado 98. Se você não fizer, aguarde o processo. Ô, gente. Boa tarde, desculpa incomodar. Meu nome é Alírio. É porque eu sou da igreja Machado 98. Vocês já ouviram falar alguma coisa do tipo? Da igreja o quê? Machado 98. Machado? É. É porque eu sou da igreja Machado 98. A gente tá fazendo uma ação aqui hoje na praça. Não sei se vocês conhecem. Vocês são religiosos, alguma coisa? Messiânico. É. Hoje a gente tá fazendo uma ação aqui na praça. Aqui a gente tá espalhando a palavra da igreja da gente. É só fazendo uma oração bem rápida com as pessoas. Eu podia fazer com o senhor. Deixa eu fazer aqui. Só botar o álcool em gel. Bota um pouquinho na senhora também. É bom que... Pera aí. Só passar o álcool em gel aqui. Eita. Passa um pouquinho aí, ó. Aí. Pronto. É como é, Ivonete? Ivonete Sol. Ivonete Sol. Vamos só dar a mão aqui rapidinho. Senhor Machado 98. Aceite Monalisa para o reino das trevas. Monalisa e Verônica. Que tudo de ruim e todos os encostos estejam... Aceite Solange e Ivonete para o reino das trevas. E que tudo de ruim e todos os encostos estejam com ela a partir de agora. A senhora aceitou já? Deixa eu terminar. Não, deixa eu terminar. Deixa eu terminar a oração aqui com a senhora. Não, faltou só terminar aqui rapidinho. Não, não. Não. Oxê. Tchau. Mas isso eu não tinha aceitado já? Aceitar Deus é uma coisa. Não tem aceitado a lei. Deus. Aceite Naldo para o reino das trevas. Tudo de ruim vai estar com a senhora a partir de agora. O quê? Coisa ruim? O mal vai estar com a senhora. Não, quer não. Tudo de ruim vai estar com a senhora. Não, quer não. Eu estou fora. Vai para lá. Você aceitou já? Não, o senhor disse que era falando de Deus. Aí não é de Deus. Eu disse que era de Machado 98. Oi? A senhora já aceitou já? Eu não entendo isso. Em nome das trevas. Em nome de Machado 98. O senhor está maldiçoado agora. Oi? Maldiçoado? É. O senhor não aceitou Machado 98? Tudo de ruim já está com o senhor. Deixa eu só terminar a oração aqui. Oi? Mas tudo de ruim por quê? Hã? Por que o senhor não aceitou Machado 98? Não aceitei não. O senhor disse que tinha aceitado já. Já era agora. Não, aceitei não. Já. Deixa eu só terminar a oração aqui. O senhor me dá a mão. Oi? Eu não estou me dá a mão. Vou só terminar aqui com o senhor rapidinho. Não, não, não. Oi? Vou só terminar aqui. Não, não. Pode sair fora. O senhor não disse que aceitava? Não aceitei não. Estou fora. Mas a senhora disse que aceitava. Tudo de ruim ia estar com a senhora. Não, eu pensei que era Deus, né? Mas a senhora já aceitou. Agora já era. Já era. Machado 98. Deixa eu só terminar a oração com a senhora aqui. Não, quer não. Deixa eu só tocar aqui para terminar a oração. Oi? Oxe, rapidinho. Eu só terminar aqui. A senhora veio? O senhor não disse que aceitava? Não aceitei não, rapaz. Mas já foi agora. Deixa eu só terminar aqui rapidinho? Não, não. Só para completar? Não, pode sair. Sai fora. Só terminar aqui rapidinho, vai. Só me dá a mão. Só me dá a mão aqui. Não, não. Oxe. Deixa eu falar com vocês. É uma pegadinha, na verdade. Chega aí. É mentira isso que eu estou falando. Nada disso existe. Deixa eu falar com vocês. Eu estou gravando ali. Olha o que é disso. Eu sou humorista. Desculpa o susto, tá, gente? Vocês pensaram que eram doidos, né? Sim, não. Eu tenho levado a mão aqui. Que grande, amor. Que susto da porra. Rapaz, como você faz isso? Pede segurança. Pede segurança? Pede segurança. Caramba, velho. É uma pegadinha, porra. Tranquila. Esse bicho é viado, né, meu? Que bicho estranho da porra. É viado. Ali da frente, ó. É um canal de um bom no YouTube. O canal tá gravando, não, homem.